Léo, eu sei que estou aqui nesse vídeo agora sem fazer hinto, mas eu quero falar para você e para a rapaziada. Lembra daquele cara, mano? Eu te chamei aqui, Léo Sem avisar nada pra você, mano Lembra do cara que eu falei pra você Que eu acho que é um lobisomem? Se eu te falar que eu fiz, você não vai acreditar, mano É aquele cara que eu... Que foi lá embaixo do canto, né? Eu trouxe ele pra minha casa, velho Eu bati nele... Quê? Eu trouxe ele aqui em casa, velho Mano, e tá foda, né? Você trouxe ele mesmo, viado? Trouxe, mano Tá aqui faz quanto tempo aqui? Faz uns quatro dias Você é louco, mano O carro já morreu, aí Mano, abre a porta, Léo Você é louco Abra a porta pra você ver, viado Você não tá entendendo mesmo, viado Calma, vai pro carro Vê se ele tá aí Olha na cama Vê se ele tá deitado Mano, se você tiver acordado, mãe Me atacar aqui Não vai, viado Pode ir Tem nenhuma faca, não? Não, ele tá amarrado, mano Pode abrir Amarrado, amarrado Você não tá acreditando em mim? Olha Vixe, mano Ele tá acendido já faz quatro dias? Quatro dias, mano Sem comer Desse jeito? Léo, só que tem um problema Se você ficar com a luz acesa Às vezes ele fica meio que nervoso Mas dá uma olhada ali Lá, abre lá Levanta o pano e olha o rosto Deixa eu ver o... Fecha a porta aqui, viado Deixa eu ver o... Deixa eu ver o oi dele, mano Parece que ele também chama aqui, Marcelo Fecha a porta Ele tá respirando, hein? Não, Léo O cara não come Não bebe água Mas tá aí deitado, viado Deixa eu ver esses braços Mano Vá pro Marcelo Mano, olha aqui Eu chamei uma médica, velho Ela veio aqui hoje E a médica foi atacada, viado Rapaziada A médica veio aqui hoje Ele atacou a médica Pra quem não lembra Eu vou deixar um pedacinho Pra vocês verem O que aconteceu Ele jogou a médica pro chão, mano Dá uma olhada nos olhos dele Ai O que aconteceu, doutora? Calma O que aconteceu, doutor? Você assustou? Desculpa, desculpa Doutora Às vezes, calma Ó, eu tenho Dez anos de carreira Que eu sou... Doutora, nunca aconteceu isso Não, é assim mesmo, doutora Nunca vi isso na minha vida Doutora, o que você acha De examinar ele no escuro? Eu acho que a São Luís Tá deixando ele assim É, eu também acho Tem problema pra você Porque se ele for um nobisome mesmo Aí tá, rapaziada Vocês viram aí, ô Léo Cuidado A médica diz, mano Que os olhos dele Tá negro, preto Preto Olha lá Mas ele tá com a médica Mas ele tá calmo aí Não, ela aplicou um calmante nele Parece que ele vai ficar horas Dá uma olhada O que? O olho dele? O olho dele? Tá preto? Mas se a médica falou Que tá preto, tá preto Não, mas às vezes não Dá uma olhada Pode olhar, cara Ó o barulho que tá fazendo Tô ouvindo aí Tá vendo? Ele tá com calma lá de piano Oi? Tá com calma lá de piano Tá? Dá uma olhada no olho dele Vixe, mano Caralho, tá certo Vixe, mano Ô Léo Mano, do céu Sinistrão, não é, velho? Vixe, mano Caralho Ai, ai, cai Solta, mano Sai, Léo Vem da caça Calma, tu Não, Léo Calma, viado Ô Rapaziada O Léo apavorou, velho Mostra, mano Ô Léo Calma, calma, mano Ele te sujou, mano Nossa, mano De 15 anos Ele ganhou aqui de novo Te arranhou? Ele ganhou aqui Nossa, viado Chegou muito perto dele Deixa eu ver Vem aqui Eu não sei que ele vai tacar, mano Rapaziada Como assim, velho? Ô Léo A médica falou que o calmante ia ajudar, viado Nossa, mano Tem nem perigo aí Deixa eu ver Não, não Ele te sujou de sangue? Não Você viu que a mão dele tá preta, mano? Pegou, fiz sim Só a ruim deza passou, mano Ô Léo Você é muito doido Você chegou muito perto, velho Olha a mão dele ali Ele vai tacar, lá Tá mexendo Tá, viado Vou chamar em força, mano Ô Léo O que você acha de eu chamar aquele colega meu polícia? Então, aí, meu Ele vem Vem ser ele na hora, mano Vamos chamar ele? Não, chama ele aí Beleza, então Rapaziada Eu e o Léo, mano Vou chamar aquele amigo meu polícia Por quê? Com ele Nós conseguimos tirar esse cara daqui, ó Nós colocamos dentro da viatura Eu sei que ele fala que pode pôr dentro do meu carro Nós colocamos dentro do carro E levamos esse cara pra mata de novo Que eu não quero esse cara aqui mais Não tá estranho, Léo? Não, olha Ixi, mano Muito louco, viado Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Meu amigo polícia Ele tem certeza que ele vem E eu já vou voltar pro vídeo com vocês Beleza? Ô, Léo Calma, viado O policial parece que já chegou, mano Vai lá Eu tô ouvindo Vê se tá matando o portão Não, mas tem um carro chegando ali só Não, é ele É ele, não é? Pode ir É ele Quem é? É eu É o Jefferson Pode abrir Nossa, Jefferson Ainda bem que você chegou, viado Ô, Jefferson Fecha aí, mano Fecha o portão certinho Mano, a gente tá precisando da sua ajuda de novo, velho Você não tava trabalhando, não, tá? Não, acabei de sair do serviço Ah, não, beleza Fecha certinho, Léo Rapaziada Nosso amigo policial chegou Só que ele não sabe de nada, cara Eu tô falando pra vocês Porque é a hora de eu falar pra ele É agora Léo O Jefferson, vem aqui Vou explicar pra você, ó Léo, mostra o seu braço pra ele Olha aqui Meu braço tá de boa O que aconteceu? Lembra do cara que nós pegou lá em casa Que eu falei pra você que pode ser lobisomem? Lembra? Então, mano, eu falei pra você Que eu ia trazer ele Pra um laboratório Parou pra um lugar abandonado, mano Foi Só que eu trouxe ele pra minha casa, velho Você é doido? Mano, não tinha um lugar, gente Como você me faz uma coisa dessa, Marcelo? É, era o único jeito, mano Mano, o único jeito? De que jeito você deixou ele fazer, mano? Não, ele me chamou aqui Eu não sei nem saber nada Ele não sabia, gente Marcelo, você é doido, mano? O que você tá arrumando? Não, ele não sabia de nada, velho Pô na vida de sua família em risco Você não conhece esse cara Você nem sabe quem que é esse cara Não, mano, eu sei, velho Mas o Léo veio aqui me ajudar E o cara tá coelho, velho Só que eu quero que você dê uma olhada nele Cara, isso é muito perigoso, moço Você é muito perigoso Não vou deixar de jeito aqui, não, velho Dentro da sua casa, sim, rapaz Tem doido Como é que você me faz uma coisa dessa? Que falta de responsabilidade que é essa? Mano, eu tive que trazer ele Você parou que ia levar ele lá pro laboratório Não tinha lugar, viado Ô, Léo, fecha a porta aqui, mano Rapaz, como você me dá pra fazer? Não, qualquer coisa, Jefferson Não faz nada não, Jefferson Eu sei que você tá meio assim, mas é só pra você Mano, qualquer movimento brusco dele Ele vai tomar tiro Você vai me desculpar Não, Léo, mas calma Não, Marcelo Não tem como, viado Ih, tá respirando Olha lá pra você ver Vamos olhar Vocês deram alguma coisa pra ele? Ele acalmou ele Ih, esse marco aqui Aí, ó Ele vai... Mano, qualquer coisa ele vai tomar, Marcelo Tá chapalhando, mano Olha o olho dele Tá preto, não tá? Mano, tá com o olho preto, o rosto dele Ô, Jefferson Faz uns quatro dias que nós trouxemos Mano, ele tá aqui desde aquele dia Faz quatro dias que não come e bebe água, viado Tá de brincadeira, Marcelo Como é que você me faz uma coisa dessa? Ô, Léo, dá uma ajuda nele Estoca o olho lá dele de lá Pra me tentar filmar Pode ficar? Aqui, ó Vem aqui, vem no ladeiro aqui, ó Ô, Jefferson, eu sei... Qualquer coisa eu vou atirar Qualquer coisa eu vou atirar Você vai me desculpar, Marcelo Não tem como, cara Ah, não, não, não Eu vou atirar novo, mano Eu vou atirar, Marcelo Não, calma, velho Calma, eu vou meter baloneiro, Marcelo Machucou de novo, né? Tá de brincadeira Ô, não, chega perto assim não, velho Calma Mas a galera que eu vi... Deixa eu ver... Não, isso apertou, hein? Não vai ser que chamar alguém pra tirar esse cara daqui Esse cara não pode ficar com o seu cuido Ele não pode ficar aqui não Não tem como você me ajudar, não, velho Mas a gente vai tirar ele daqui Sério? E se eu chamar a reforça aqui Vai complicar pro seu lado Você não podia ter trazido pra sua casa Você tinha que ter levado pra um laboratório Olha pra você ver Ele tá quatro dias desse jeito Olha como é que ele tá, porra, rapaz Olha aqui, o braço de vermelho, mano Não chega perto assim não Olha o jeito que ele atacou Velho Não tem como nós colocar ele no meu carro Poder levar lá pra mim Nós vamos ter que levar Nós vamos ter que levar Porque, ó Você tem criança dentro da sua casa Se chega uma criança Você tem esse quarto que fica trancado? Fica Tem que deixar esse quarto trancado Porque se chegar uma criança aqui Ele pode machucar a criança Acontecer coisa pior Se ele acordar aqui Não, ó Dá uma olhada lá Agora eu desmonto ele Olha lá o dele, Léo De pertinho Só não chega muito perto não, velho Segura aqui, Léo A câmera Filma aqui Vai lá Mano Cuidado, Marcelo Cuidado 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 Ô, ae, a gente tá caí, mano Cuidado Ô, Jeffs Eu falei pro Léo Vê uma médica que hoje Aplicou dois calmantes nele Ela falou que ele ia ficar de boa Até agora nada, mano Não, esse cara não pode ficar na sua casa, Marcelo Isso aqui é foda Tem responsabilidade Ô, Léo Você tá maluco Onde é que você tava com a cabeça? Vê, não tinha lugar pra me trazer ele, velho Por isso Olha a mão dele, ó Não, olha aqui Não Tá doido Vê, vamos fazer assim, ô, Léo Se eu pegar ele, Jeffs Colocar no carro Levar lá pra baixo Ah, mas tem que levar, mano Vocês me ajudam? Me ajuda Ajuda Vai, leva ele daqui agora Vamo? Vamo? Ô, Léo, então vamo, então, rapaziada Deixa eu passar daí Eu não vou nem chamar reforço Não vou nem chamar reforço Porque se eu chamar alguém aqui Se eu chamar alguém aqui Vai te dar um problema Lascado, Marcelo Vai te dar um problema Lascado Tá louco Ó, 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 ó Tá vendo? Ó o barulho que ele tá fazendo Vem, escutou? Escutei Ó, vou te dar uma coisa pra você Numa dessa daqui Não é uma obrigação qual que é Mano, isso aqui tá muito Tira logo você daqui Tira logo você daqui Vé, eu sei, tira logo eu tiro, né Eu vou tirar ele daqui E fala, ó, Léo Sua mãe concordou com isso? É, minha mãe nem sabe, é ninguém Ô, Léo, você me ajuda? Ajuda Você é maluco, Marcelo Vamo lá, então Você é maluco Você é maluco Faz assim, rapaziada Eu e o Jefferson Polícia e o Léo Vai colocar esse cara Dentro do carro E vou levar lá pra mata de novo Só te dá problema Eu filmar? Posso filmar, né? Você não podia ter trazido ele Ter trazido ele pra casa Isso que você não podia Filmar você pode filmar O que você quiser Você não poderia ter trazido ele aqui Caralho, velho Se eu ligar lá agora Falar pro meu comandante Que você tá com suspeito Na sua casa Você é cúmplice Vai acontecer coisa Que você nem imagina Vamos ver, mano Nós vai levar ele, Léo Se eu resolver filmar Eu filmo, beleza? Não, beleza Já para Vamos tirar ele Vamos tirar ele daqui Vamos tirar ele daqui